Começando mais um vídeo Tô aqui ainda no polígono Esperando pra descarregar amanhã Aproveitando pra fazer minhas 24 Tem bastante espaço aqui pra estacionar Ali bem em frente ao cliente, ao Lidl, tá vendo? Mas lá tava cheio Então eu parei aqui na rotunda, dá pra parar aqui, ó Tá em vaga, tá vendo? Então eu tinha esse daqui já ontem, aquele lá Depois que eu cheguei e parou aquele Pérez lá E pra lá, tem mais pra lá Tô bem aqui em Barcelona Aqui atrás tem uma... Onde o pessoal passa aí domingão Vai lá correndo, fazendo sua atividade O bom é que já aqui do lado do caminhão Já tem também o meu banheiro, ó Meu banheiro aqui na estrada Aí o frigorífico trabalhando Fazendo o barulhinho dele Só merda, sabe? Coisas de domingo Coisas de domingo O sol de manhã Pra lá e pra cá caminhando Fazendo... Fazendo o seu E eu aqui fazendo o meu O bom é que eu posso relaxar aqui Tem até um colchonete ali, ó Tem um colchãozinho pra eu dormir ali um pouco Se eu quiser À tarde posso tirar ali um cochilo ali no colchonete Ou à noite até olhando as estrelas Acho que eu já tô ficando até meio perturbado Mas beleza Vamos ver então semana de manhã A gente vai ali na... Começar a guiar a da carne pra fazer a nossa descarga Bom que é tudo aqui, uma descarga só E... E depois vamos ver o bicho que vai dar Ó o pessoal aí, correndo, ó Os criancinhos de bicicleta Porra, que maravilha isso aqui, cara Que maravilha é pra eles, né? Que tão nessa Não tá frio nem tá calor O pessoal que tá cismado aí Claro que tem aquele friozinho da manhã E na madruga fez um frio legal Mas o pessoal que tá cismado aí Com seus moletons pra lá e pra cá Já dei uma olhada no mapa Aqui em volta não tem nada, nada, nada Pra encontrar alguma coisa E fechada Eu tinha que andar bastante Né? Então Esquece Vou ficar por aqui mesmo É o que eu mereço Agora qual é o plano? Vou fazer um... Olha lá Vou fazer agora uma sandoca Fazer um misto aí pra começar o dia E... Mais tarde um pouco Fazer o nosso almoço Fazer um almoço especial hoje de domingo O que vocês acham? Fazer uns... Fazer uma peixada Vou fazer uma peixada com camarão E tudo que tem direito Fazer um camarão com peixe Com... Legume Tudo mais Com arrozinho Top, top, top E... Eu acabei de passar um arzinho no caminhão Tirar... Uma poeirada, né? Esmigalha e tudo mais Tirei os tapetes Balancei E... O almoço de hoje Eu vou gravar especial aí pra vocês Mostrar aí com detalhes Como é que eu faço aí O almoço Nós estamos meio perto do aeroporto Aviãozinho Lá vai avião Estamos meio perto do aeroporto Mas é assim Vamos entrar Vamos tomar nosso café Começar o dia Mais tarde eu quero Agora deve ser nove e pouco Mais tarde eu vou Olha o bicho me esperando Mais tarde eu vou Dormir cedo Porque amanhã tem que acordar lá pelas cinco e pouco Porque seis horas eu tenho que ir ali Lutar pela minha vaguinha Pra fazer a descarga Beleza? Então daqui a pouco, gente E aí, rapaziada Tudo bem, pessoal? Bom, falei que ia fazer um vídeo hoje Mostrando o almoço Como é que eu faço O que é o almoço? Eu tentei separar já tudo Vou mostrar pra vocês Eu vou fazer, ó Tem aqui a nossa panelinha elétrica Já está ligada Lá o nosso transformadorzinho Aqui a panela Essa panela aqui Tipo um robôzinho de cozinha Eu deixo ela já, ó Pra cozinhar livre Eu boto só o tempo E a temperatura Já vou botar no máximo aqui Pra ela ir esquentando Pronto Ela já vai esquentando E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um arroz com peixe Aquele peixinho que eu mostro pra vocês Aquele lombo Eu trago Aquela caixa com o lombo de peixe Separado aqui Camarão Vou botar Os nossos legumes asiáticos Que eu mostrei pra vocês Que é o que eu tô Mais curtindo agora Porque assim Os legumes Eu Pesquisei Já comprei alguns tipos, né? E Esse daqui é o que eu mais gostei Porque, tipo assim Eu gosto muito de Boas coisas na panela E esquecer Sabe? Só botar E deixar pra lá E esse daqui É o que me cai bem Assim que eu gosto E eles não precisam Refogar antes Não precisa Tem alguns que não ficam Tão gostosos, sabe? Quando você só bota E mistura E acabou E esse daqui Além das coisas que tem Que eu gosto muito Tem caído bem Nesse tipo de coisa Por exemplo, assim Ó Vamos ver o que tem aqui Que eu vou Vocês vão ver o que tem Ananana Cultivão Ervilhas em vagem Rodelas de alho francês, né? Tiras de bambu Rodelas de cebola Tiras de pimento vermelho De pimentão vermelho Muito bom Muito bom aqui Essa mistura E aqui tem o meu potinho De temperos Tem aqui o arroz Aqui tem farofa Eu ando Já tinha mostrado Mais pra vocês Só vou passar aqui de novo Tem até uns outros temperos Aqui que eu ainda vou experimentar Já tinha mostrado Pra vocês Esse potinho aqui Vai ficar pra uma outra vez Alguma coisa Tem temperos aqui Que se Que eu tenho aqui Repetido Tipo chili Esse curry E tudo mais Aqui eu tenho repetido Mas Tem uns outros Que eu não sei bem Pra que que servem Então eu vou primeiro Pesquisar Por que que cai bem, né? Primeiro eu vou pesquisar Pra Mais pra frente Usar O que que eu faço Aqui logo de uma vez Se eu vou botar aqui Que eu sei Que pra porção Que eu vou fazer A porção de arroz Claro Já vou botar aqui De uma vez Ou foi o seguinte Vou botar água Já foi a água Eu tenho aqui Tá aqui em cima Que é maiorzinho Mas eu tenho aqui Um azeitinho Vou botar o tanto Que eu já sei Que é necessário Sal Que me cai bem Aqui com esse Arroz Que eu gosto De botar Olha É Páprica Eu gosto De botar em tudo Acho que eu vou botar Só um pouquinho Deixa eu ver mais O que eu tenho Tem um picante Também vou botar pouco Tem essa outra Pimentinha aqui Que é o bicho Essa daqui Eu já não boto Faz tempo em nada Que essa daqui Ela pega Não vou botar aqui hoje Tem o pimenta branca Aqui sim É o grande lance É açafrão Adoro Com peixinho Com camarão Isso daqui Fica muito bom Já foi E pimenta Do reino E já está São as pimentinhas Básicas Que eu gosto Vamos botar O nosso arroz Para duas medidas De água Uma de arroz Já foi Os legumes É sempre de olho Boto de olho O O tanto Que eu quero Já foi Um saco Desse daqui De legumes Tendo em vista Que eu estou Há duas semanas Na rua Hoje eu vou Dar um caprichinho Aqui Nas próximas Refeição Vou só dar Aquela Minjinha Devagar Nos legumes Peixe Peixe Nosso peixinho De acordo Que ele vai Descongelando Enquanto vai Esquentando a panela Tudo mais Eu vou Tipo Picando ele Sabe Picando esse peixe E aqui E aqui E aqui Os camarões Que eles Também vão Descongelando Aqui E vão Se espalhando Isso daqui Pronto Tá aqui A nossa mistura Dá pra vocês Verem Isso daqui Vai esquentando Aqui na panela E tal Já já Vai tudo O peixe Vai descongelando Vou picando E o camarão Vai soltando Todinho Os camarões E Depois eu Diminuo a temperatura E deixo secar A água Vocês vão ver Como é que vai ficar E isso daqui Dá aí Pra três refeições É A quantidade De arroz E tal Dos legumes E peixe E tudo mais Às vezes Dá duas Refeições Depende Se eu for Aí eu pego Tipo assim Eu como hoje Mas Só um arroz Puro Esse arroz Com peixe Mais e tal Aí eu divido Outros dois potes Com o que sobra Depois de esfriar Eu divido E guardo Na arca Faço com uma batata Ou por aí vai Depois eu Acho que já mostrei A conservinha de batata Acho que eu fiz E Eu não sei se eu cheguei A falar no outro vídeo Mas a A conserva de batata Que eu fiz com carne Pra testar Que eu trouxe Nossa Ficou muito bom Esse Esse tempero aqui Fica a dica pro pessoal Aí da Acho que eu Acho Eu acho que isso daqui Eu encontrei Foi em Vila Malha Tá lá naquele mercado novo Mas também Se não me engano Tem na base De múrcia Tem esse daqui Olha Que é pra espetadas Esse daqui Eu gosto de botar Mais em frango É E tem um pra carne Também Um de tampa azul Mas É muito bom Aí eu botei um pouquinho Desse tempero dentro Das batatas Só as batatas Pura Eu ainda tenho ali Dois potes Ainda vou Experimentar outro dia Mas A batata com carne Que eu fiz Eu fiz batata com carne Cebola Pimentão Ficou muito bom Muito bom Próxima vez que eu Estiver em casa Se puder Eu vou fazer Mais um pouco Dessa Dessa mistura E é isso Vamos ver aí Como é que Vai ficar Nossa comidinha Aqui depois De acordo Com o que eu Ficando pronto Aqui Eu vou mostrando Pra vocês Beleza? Até já Ó pessoal O camarão Já tá começando A se soltar Tá vendo? Vai soltando Os camarãozinhos Camarão bonito Por que eu trouxe camarão? O que sobrou Camarão em casa Que a gente fez Um fundi de camarão Na verdade Só eu e minha esposa Gostamos Os bebês Não são lá Muito chegados Então Eu trouxe aqui Também os camarão Os camarão E o peixe Já já Vai tá a ponto De Começar A cortar ele Aqui Picar ele Deixa eu descongelar Mais um pouco Olha o que eu falei Esses legumes Aqui Olha só E amarelinho Do tempero Isso daqui É uma maravilha Calma que já Já eu mostro O peixe Pra vocês Vamos ver aqui Se já dá Pra partir O nosso peixe Ó Top Aí Macio Ó Macio Macio Eu já vou aqui Picando Nossa O cheirinho Disso aqui Está uma maravilha Vou partindo Assim uns pedacinhos Ó Pronto Pronto Vários pedacinhos De peixe Camarãozinho Ó Ah Isso daqui Vai ficar Muito ruim Já está querendo Daqui a pouco Levantar Fervura Ferveu Eu baixo Fogo E espero Secar E mostro Pra vocês Já já Vamos ver aqui Ó Nosso arrozinho Ficou pronto Tá sequinho Vamos dar uma olhada Nisso aqui Dá uma maravilha Vou mandar pra dentro Agora uma boa porção Disso daqui Vamos almoçar Depois vai esfriar Pra eu guardar Mais duas porções Beleza Peraí Peraí Vou servir Aqui já O meu pratinho Arrozinho Bocadinho Peixe Já Vou botar Aqui Um camarão Camarão Já vou servir Um tanto Que fica Uma quantidade Que eu vejo Que Depois vou dividir Em duas porções Pra Pra guardar Agora Se fica aqui quietinho Vai esfriar E o nosso O nosso almoço Olha aqui Ó Te mete Deixa eu esfriar um pouco Tá muito quente Ainda Muito, muito quente Deixa eu esfriar aqui Vou almoçar Ver aqui Ver aqui Ver aqui uns bonecos No tablet Depois vou continuar E escrever um pouco Do meu livro Eu já escrevi Umas partes Pra quem não sabe Eu já falei Estou escrevendo um livro Você não sabe Se Deus Quando vai ficar pronto Esquece Mas o dia Ficar pronto Eu anuncio Pra vocês E mando o link De onde vocês Vão poder Adquirir o livro Mas Esquece Bom Vamos almoçar E depois Fazer mais alguma coisa Eu vou assistir um filme Mais tarde Mas o que acontece Já me ligaram Mais cedo Já passaram Cliente pra amanhã Ou seja Eu vou descarregar Ainda aqui amanhã Mas depois Carregar A gente já sai fora Vou carregar Parece que são Algum tipo de congelados Pra Inglaterra Vamos lá pra Inglaterra Vamos pra ilha Vamos para a ilha É o que eu sei Por enquanto E pelo que eu vi Se correr tudo Do jeito que correr O cliente É lá em cima Lá na Inglaterra Mas tá bom Tá bom Tá bom Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Bom Deixa eu almoçar E Depois eu volto Com vocês aqui A gente vai conversar Mais um pouco hoje Porque eu tô Com muitas ideias Aí pra uns vídeos Andou aparecendo Pra mim Gente Um vídeo aí Vídeo de pessoas Em Portugal Tem nada a ver Com caminhão Até porque isso daqui Também não tem nada a ver Com caminhão Que por acaso Eu trabalho dentro do caminhão Eu faço vídeo Pra vocês Do que vocês pedem Curiosidades Meu dia a dia Como é que eu faço Como é que eu não faço Vou respondendo tudo Pra vocês E Apareceu vídeos aí De gente Ainda 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 no ano de hoje Nós já estamos em 2024 Tantos vídeos na internet Pessoal ainda passando Aperto Com as coisas aqui Em Portugal Questão de trabalho Questão de aluguel Questão 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 Eu tava conversando Com a Juliana Mais cedo E a gente Tá pensando Em fazer uns vídeos Tinha vídeos aí No canal Mas os vídeos Ainda são do canal Mais antigos aí Qualidade ruim E era uma outra realidade De um outro ano A gente tá pensando Em fazer uns vídeos De novo Sobre compras Sobre aluguel Sobre trabalho Sobre um monte de coisas Mas deixa Mais pra frente Deixa eu voltar pra casa Tem muita coisa pra fazer E depois eu volto aqui Com vocês Mais tarde A gente conversa Mais um pouco Sobre o dia de hoje Mas É isso É esperar agora Esperar mais um pouco E continuar esperando Beleza? Até daqui a pouco Gente Último vídeozinho Que eu tô gravando hoje Amanhã Já vai vir Aquela luta ali De descarregar E eu já tinha falado Pra vocês Nós já estamos já Com Com a carga Né? Parece então Que amanhã Descarregou aqui A gente sai E vai Carregar É daqui Alguns quilômetros Não é muito longe Não Deve dar uns 50 60 quilômetros E aí Se der tudo certo A gente carrega E começa a subir Subir Vamos ver Por onde vamos subir Né? E vamos ver Se não volta Aí os Esses protestos Que estavam tendo Essas coisas Né? Já guardei Aquele nosso arrozinho Com peixe Camarão Top demais Ficou Agora a noite Vou só lanchar Aqui Vamos lanchar Uma pizza Meia pizza Na verdade Vou Congelar Metade Então Quatro fatias Legal Vou Congelar Duas Comer Duas E daqui a pouco Já vou deitar Pra dormir O máximo possível Que eu acordo Às 5 Eu levanto Me arrumo Arrumo as coisas E demais Olho pra lá Olho pra cá Olho pra lá Olho pra cá E aí Só depois É que eu já vou lá Tá, tá, tá Aquela correria Beleza? Queria agradecer Vocês mais uma vez Vocês São maravilhosos Vocês não param E o canal Está bombeando Fazemos amanhã Na verdade Depois de amanhã Se não me engano São já Duas semanas fora E eu acho Que até a gente Carregar Chegar em Chegar na igreja A terra Descarregada Mas Deixa eu contar Mais de 3 semanas E aí Nós vamos ver O bicho Que vai dar Eu tenho conversado Com os companheiros Da estrada E as notícias Não são boas Mas Tudo Tudo Que for acontecendo Eu vou contar Pra vocês Tudo Que for acontecendo Beleza? Bom A gente vai se falando Mas calma 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 Não há por que desespero E Olha aí Cortei aqui A pizza Quatro Vou comer dois pedacinhos Guardar dois Pra amanhã Outro dia qualquer Então bem ou mal Nós já temos A nossa refeiçãozinha De amanhã Pronta Tá congelado Ali É isso É lanchar Vou ligar lá Pro pessoal Conversar um pouco Com a família E dormir Beleza? Até amanhã Gente Até amanhã E muita paz Muita paz Pra vocês Bom dia pessoal Estamos aqui Prontos pra ir A missa Vamos à missa E é isso aí Um bom domingo Pra todo mundo É na igreja É Vamos à missa Um bom dia aí Pra todo mundo E vamos que vamos Olá pessoal Estamos aqui Quase a hora do almoço Estou paticindo lá Meio dia Estou passeando Com o Bidu Lá o Henrique Está dando uma volta De bicicleta O Luiz Alexandre Não sei pra que lado foi Deve estar ali Pra onde está indo O Henrique Ele trouxe o patinete Mas Achou o patinete Porque já está pequeno Pra ele E está aqui o Bidu Passeando Legal sol né Bidu Dá saída de casa também Né O Bidu O Bidu gosta De dar uma voltinha Ops É isso aí Minha gente Vamos aí Passando Nosso domingo Já assistimos A missa De manhã Aí Fomos pra casa Tal Porque a gente Fica a gente Aqui na igreja Rezando E aí O barulho da bicicleta Atrapalha Aí eu venho Que eu esqueço Sempre na hora do almoço Porque aí na hora do almoço Não atrapalha Olha o outro lá E é isso Minha gente Um bom domingo Aí pra Todo mundo Um bom domingo Aí pra todo mundo E até A próxima Né Tchau Tchau